Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar uma xícara de goma hidratada para a tapioca, a que a gente sempre usa no café da manhã. A medida da minha xícara para essa receitinha é 200 ml. Vou colocar também uma xícara de farinha de arroz. 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e meia colher de chá de sal. Vou misturar bastante esses ingredientes. Esse lanche de tapioca fica delicioso! Vocês vão adorar! Vou colocar uma colher de sopa de margarina, mas vocês podem estar usando manteiga. A minha colher de sopa é rasa. E vou misturar na massa. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha, deixem aquele like e se vocês estiverem gostando, comentem o que é que vocês acharam. Mais um lanche super econômico e bem fácil de fazer. Para dar ponto na minha massa, eu vou usar água fria. Água em temperatura ambiente. Sempre colocando aos pouquinhos. Ela dá ponto super rapidinho e com pouca água. Então, vocês tomem muito cuidado na hora de colocar. Eu vou colocando a água até dar o ponto de modelar. Eu volto já com vocês e digo a quantidade certinha de água que eu coloquei. A minha massa já está no ponto de modelar. Ela não suja mais as mãos. Eu usei 100 ml de água. Agora eu vou modelar. Aqui eu tenho uma forma. Eu untei com margarina e polvilhei farinha de arroz. Assim que eu comecei a fazer a minha receita, eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus. Vou pegar um pouco da minha massa. Olhem como ela é bem fácil de modelar. Olha. Tá vendo? E vou fazer desse jeitinho aqui. Olha. Vocês modelam do tamanho que vocês quiserem. Eu vou querer desse tamanho aqui. Vou fazer todos e volto já com vocês. Já modelei todos os meus lanches. Agora vou colocar no forno de 20 a 25 minutinhos. E os meus lanches já estão prontinhos. Ficaram no forno por 25 minutinhos. Eu vou deixar esfriar. Vou colocar em um prato e volto para mostrar a vocês como eles estão por dentro. Vamos ver? Vou pegar esse aqui. Olhem. Super douradinho embaixo. E olhem como ele fica por dentro. Bem molhadinho. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima!